Eita meus amigos, chuva no nosso Kixeramubim, graças a Deus, dia 6 de abril, muita chuva no nosso sertão central, hein, olha aí, ó, então minha água descendo, viu, a borda da barragem ali, ó, o tempo tá limpo, a chuva bem isolada, pessoal, ó a biqueira aí, como é que tá a biqueira aí, ó, lapada d'água grande, viu, aqui, ó, em Kixeramubim, olha aí como é que tá a biqueira d'água aí, ó, cama, as águas aí de Tutubanabuiu, ó, e o tempo lá pra barragem, pessoal, olha lá como é que tá o tempo lá, ó, limpo, limpo na barragem, deve ter que tá chovendo na barragem, chuva mesmo aqui, ó, e o tempo tá na aceita aqui fechado, viu, o tempo fechado, chuva com vento, viu, chuva com vento, tem que cheirar rubim, graças a Deus, toma aí água aí, ó, tome água pro Bonabuiu, essa água vai toda pro Bonabuiu, compartilha aí, deixa seu like, hein, chuva!